Então, vamos dar continuidade à nossa programação. Agora a gente vai ter a palestra de tema O futuro das coleções ou as coleções do futuro? Essa palestra vai ser com o professor doutor Marcelo Teixeira Tavares. Para quem não sabe, o Marcelo é o nosso professor coordenador do evento esse ano. E atualmente ele é professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da UFSS, da Universidade Federal do Espírito Santo. Onde ele leciona disciplina de zoologia e entomologia, além de atuar como curador da coleção entomológica da UFSS. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo. E agora eu passo a palavra para você. Professor, está cortando um pouquinho o seu rosto. Se você puder abaixar um pouquinho... Isso, está ótimo agora. Perdão. Então, professor, passo a palavra para você. Fique muito à vontade para fazer essa palestra, viu? Daqui a pouco eu volto para fazer as perguntas, tudo bem? Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Isadora, pessoal da comissão de coordenação como um todo. O evento está ficando lindo, né? Tenho que remarcar isso daí. Apesar de coordenador, eu aqui sou como admirador, praticamente, né? Hoje que eu estou tendo uma inserção maior aí, um convite para falar um pouquinho sobre... Sobre... Sobre coleções, tá bem? Eu vou compartilhar já a minha tela aqui com vocês. Enfim, minha tela está compartilhada. Pessoal? Um segundinho, por favor. Tá, está compartilhada. Então, pessoal. Obrigado, então. Vamos lá dar início, né? Falar um pouquinho sobre as coleções, né? Sou curador da coleção entomológica, mas, na verdade, sou admirador de coleções, coleções biológicas, no seu mais amplo aspecto. E as outras coleções também, as coleções históricas, as coleções que, de certa forma, muitas delas, as arqueológicas, não deixam de ser biológicas, tratam especificamente de uma espécie, mas lidam efetivamente com registrar aspectos dessa diversidade da vida humana, que não deixa de ser uma vida, não deixa de ser uma espécie, né? Como as outras, tá? Então, minha concepção é um pouquinho ampla sobre isso, mas nós vamos falar hoje do conceito de coleções mais biológicas, propriamente dito, dito, né? No sentido das coleções de seres vivos, propriamente dito, incluindo essas, mas aí trabalhando um pouco mais com as coleções dos outros seres vivos. Mas vale bastante para as coleções que envolvem também toda a diversidade, biodiversidade, e expressões dos humanos, né? Do ser humano como uma espécie única que a gente acaba estudando um pouco mais, tá bem? As coleções biológicas tiveram... São antigas, né? Tem registro de coleções bastante antigos, porém as coleções muito antigas, elas têm uma questão de preservação, tiveram um problema muito sério com preservação, então nós não temos muito material preservado de coleções muito antigas, né? Retomando um pouquinho, vocês, desculpem, eu me atrapalhei aqui com o material, acabei me perdendo, mas um segundo. Então nós vamos falar um pouquinho do futuro das coleções, ou as coleções do futuro, né? Trabalhar um pouquinho esse tema, né? Quer dizer, o que vem que se espera das coleções, qual que é o papel que se espera dessas coleções no futuro, né? Então, para tratar disso, precisamos falar um pouquinho do histórico, então as coleções... Existem coleções biológicas antigas, existiam coleções muito antigas, aspectos da preservação ou técnicas de preservação eram muito rudimentares, e como consequência, muito material de coleções mais antigas, que antes lá do século XVIII, foram perdidos. Nós tivemos, na verdade, uma grande proliferação, principalmente por capacidade de umas técnicas mais adequadas, e condições de manutenção mais adequadas, e prediais, né? Principalmente de manutenção, principalmente da umidade, de evitar a umidade nessas coleções, de coleções, nós temos ali, e por outros motivos, nós temos uma proliferação dessas coleções lá no século XVIII e XIX. Ou lá por 1700, 1800, né? Nesses séculos, a gente vê um avanço muito grande das coleções, em diversas situações, né? Um dos aspectos que favoreceu muito o desenvolvimento das coleções, foi que as coleções biológicas, passaram a ser coleções taxonômicas, ou seja, elas simplesmente passaram a registrar as espécies que estavam sendo, a partir da metade do século, ali um pouco mais da metade do século XVIII, sendo catalogadas, registradas as espécies, os exemplares, dentro do sistema lineano de classificação. Então, o sistema lineano de classificação, ele trouxe um sistema universal de classificação dos seres vivos, e como consequência, isso acabou agregando um valor maior nas coleções, apesar de já existirem coleções antigamente, cada um com um sistema, meio sem muita, sem regra universal para uma determinada classificação. Então, nesse momento do sistema lineano, isso chamou muito mais a atenção das coleções, e o interesse de colocar nome nas espécies, eternizar o próprio nome como autor de uma espécie, né? Porque isso ficaria eternizado ao longo da história da humanidade, né? Então, isso trouxe um valor diferenciado para as coleções, e grandes instituições, não só coleções particulares, começaram a fomentar esse tipo de coleção, trazendo uma nova estrutura. Isso foi ampliado com o estabelecimento da proposta de Latré, em 1802, de estabelecimento de tipos nomenclaturais. Os tipos nomenclaturais, na verdade, são exemplares, são vouchers, né? Que funcionam, são material testemunho, que funcionam para servir de referência para os nomes, para os nomes principalmente da espécie, né? E que acaba sendo, funcionando também, servindo como referência para os tapos, tapos são superiores, subsequentes, né? Então, os tipos nomenclaturais passaram, então, a ter que ser depositados em coleções, ficar armazenados para a eternidade, efetivamente. Nesse contexto, esses vouchers, né? Como papel de voucher, as coleções adquiriram um novo papel também, com relação a, nesse aspecto das coleções taxonômicas, né? Ainda nesses dois séculos, né? As coleções já tinham um papel bastante importante, como local de documentação, de prospecção de recursos naturais, né? O próprio Linil, que descreveu o sistema de classificação liniano, ele mesmo fez, foi contratado, né? Ao longo da sua carreira, para fazer uma prospecção das plantas dos Alpes, né? Lá na Europa, principalmente na porção na porção oeste dos Alpes, ali na porção terminal, mais próximo aqui, pro lado Atlântico, da Suécia, e ele simplesmente ficou lá, meses, cinco, seis meses, algo do tipo, coletando planta, e herborizando planta, descrevendo planta, desenhando plantas do caminho, com o objetivo o quê? De descobrir novas espécies, né? De prospecção mesmo, principalmente de ervas com potencial alimentar, com potencial medicinal, e todo esse material dele foi depositado, quando ele retornou, foi depositado onde? Em museus, e permanecem museus até hoje, né? Então, nós temos materiais de museus aí, com cerca de 250 anos, até um pouco mais, né? Então, percebam como é importante isso ao longo da história, o depósito de material em coleções, né? E nesse caso aí, as coleções estavam já sendo usadas naquele momento, para prospecção, né? Para, como objeto de prospecção, ou seja, os espécimes eram coletados de uma determinada área, levados, preservados nas coleções, e ali ficavam disponíveis para se interpretar no futuro, a necessidade, ah, de espécies, de tal planta, uma espécie próxima a outra, com semelhança com a outra, e assim, nas coleções, ao invés de ter que voltar efetivamente na natureza para recolher, para buscar esses exemplares. Eles estavam ali, e os dados que eles tinham associados, local de coleta, período de coleta, etc, ajudavam a ir buscar esses exemplares com mais facilidade, né? Nesse mesmo século, ou nesse mesmo período aí, as coleções tiveram, na verdade, passaram a ter, né? tiveram nesse período um papel muito interessante de status, de certa forma. Então, os cidadãos, principalmente europeus, que tinham muito abastados, com muitos recursos, ou seja, os ricos, os nobres, e outras classes ali, muito ricas, tinham um determinado status quando eles passavam a ter um hobby de colecionar algum grupo de plantas, animais, e assim por diante. E, de certa forma, essas pessoas tinham recursos abundantes para poder manter coleções e pagar pessoas para organizar o material da coleção, para manter o material na coleção, para estudar o material da coleção, e para, inclusive, coletar e ampliar esses acervos. Então, essas coleções particulares foram muito fomentadas. Elas foram tanto fomentadas que, opa, desculpa, perdão, que grandes expedições foram financiadas ao redor do mundo, tanto para a prospecção de produtos, para a alimentação, para a medicina, mas também para a coleta de exemplares exóticos que não existiam na Europa. Grandes expedições foram financiadas por esses colecionadores. Então, o exemplo clássico disso é do Wallace, Alfred Wallace, que esteve aqui no Brasil, lá na primeira metade do século XIX, público, ficou ali um grande período, muitos anos, coletando lá em Tefé, naquela época nem chamava Tefé, chamava Egan, é lá no interior do Amazônia, da Amazônia mesmo, lá para dentro da Amazônia, para cima ainda de Manaus, subindo os rios ali acima de Manaus. Ele ficou anos coletando ali e ele foi financiado, ele não tinha muitos recursos, ele foi financiado por colecionadores que pagaram ele para ele vir aqui, ele era naturalista, queria estudar, veio para cá coletar material e levar de volta para repassar para esses colecionadores. Então, percebam que as expedições, esse processo de coleções particulares, financiou muito o incremento dos acertos, não só pessoais, como de instituições, porque as instituições também compravam esse material. Enfim, então o próprio Darwin teve, na verdade, a viagem do Darwin também foi nessa condição, só que ele era de uma família bastada e o pai bancou com que ele bancou a viagem dele, a parte dele na viagem para fazer toda a viagem dele que desencadeou o Jung, da mesma forma que o Wallace desencadeou o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies. Bates também foi outro exemplo clássico, tem até essa ilustração bem clássica aqui de um quadro, mostrando o Bates, o Henry Bates na Amazônia e ali todos os animais da Amazônia com aquela cara meio assustado, meio admirado com a questão da diversidade de espécies que existiam. Então, percebam que as coleções nesse momento elas eram coleções que eram relativamente restritas e tinham um aspecto não tão social. Como consequência, o uso dessas coleções era restrito, ou seja, o acesso da informação era restrito, o depósito, elas funcionavam mais como depósito de material biológico, apesar de ser as espécies sendo descritas por taxonomistas, etc. Pelos próprios colecionadores particulares, elas funcionavam mais como depósito efetivamente. Não tinha esse aspecto que tem hoje. E tinha um desenvolvimento como eram pouco interações, principalmente nas instituições nem tanto, mas principalmente, mas mesmo assim existiam poucos pesquisadores, estudantes, e o desenvolvimento dessas coleções acabava sendo lento, ou seja, elas tinham uma situação mais estática do que a dinâmica que elas têm hoje. E um outro problema que tinha era o custo para manutenção e cuidados, além da falta de técnicas adequadas, de tecnologia adequada para desumidificar o ambiente, por exemplo, para refrigerar o ambiente, tinha toda a questão efetivamente dos recursos e da disponibilidade de logística e de materiais para efetivamente e de recursos humanos para manter essas coleções. Então, as coleções eram bastante restritas e lembram muito, não sei hoje como os alunos, grande parte do pessoal do CBV, que são alunos, estudantes mais novos, mas na minha geração a minha percepção desde cedo participei em museu, sempre foi aquele lugar quieto, calmo, com poucas pessoas, bastante empoeirado, com móveis muito velhos, antigos e assim por diante. Bem esse aspecto que eu escrevi aqui para vocês. Mas se a gente for observar ao longo da história as coleções biológicas, elas mesmo nessa condição, elas deram base, na verdade, para o desenvolvimento de grande parte da tecnologia moderna. Então, estudos comparados nessas coleções, com o material dessas coleções, permitiu o desenvolvimento da teoria da evolução, teorias de biogeografia, desenvolvimento da biogeografia em grande parte, com base em coleções, que armazena o exemplar com a distribuição geográfica dele ali. Grande parte do desenvolvimento da ecologia evolutiva foi produzido com base em material de coleções, tal desenvolvimento, eu trouxe até o mimetismo, o mimetismo batiziano, que é do Bates, que eu trouxe ali, justamente foi isso, observando materiais, coletando materiais da natureza, montando coleção, que ele percebeu aspectos desse mimetismo batiziano, então, uma parte da ecologia evolutiva também veio, foi desenvolvido com base em material de coleções, a parte da genética de populações, de variação, conceito de especiação foi muito importante, o amadurecimento dos conceitos de especiação, principalmente com estudos comparados, estudos dentro de coleções, que você tem uma amostra imensa de diversas áreas para entender a distribuição desses exemplares, das variações, e aí entender em grande parte como deve ter sido, testar pelo menos em parte esses conceitos de espécie e de especiação, e a teoria da evolução de linhagens e grupos, como por exemplo, como já havia mencionado, que são coleções biológicas também, toda a parte arqueológica, o estudo da evolução humana das coleções relacionadas à antropologia permite, então estudo de linhagens, de grupos, assim por diante, eu sei que a espécie humana é divinamente ilustrada, muito mais que as outras espécies, porém, apesar de já ter vindo com esse desenvolvimento, com todo esse tecido importante no desenvolvimento das bases, grande parte das bases da biologia moderna, pelo menos até os anos 60, 70, de 80 teve a revolução da biologia molecular, e aí é um outro momento, mas lá na década de 80, nós passamos por um momento muito semelhante ao que nós temos hoje, na verdade, o que aconteceu? Lá por 86, teve um fórum nacional de biodiversidade, na verdade, o termo biodiversidade foi cunhado nesse fórum pelo Wilson, Edward Wilson, que tem aquele livro, Biodiversity, aquele livro, na verdade, é um resumo desse fórum aqui, em que, na verdade, reuniram para tentar interpretar o que estava significando a grande extinção que estava ocorrendo até aquele momento, pensando que ela já aumentou muito mais, até de três décadas para cá, e o que com duas, três décadas para cá? O que acontece nesse contexto? E se chegou ali, se percebeu que, na verdade, o que? A gente não tinha base, não tinha conhecimento suficiente para poder fazer qualquer interpretação melhor do número de espécies que estavam extintas, qual era o grau de extinção, qual poderia estimar potencial, momentos de flexão dessa redução da biodiversidade e aí ter uma extinção, desencadear extinções frequenciais e assim por diante. E a partir daí, então, a partir desse evento foi programado para 92, a Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a Eco 92, que foi até no Rio de Janeiro, grandes momentos nós passamos com relação à preservação, bem diferente do que tem hoje, mas enfim, a partir disso se estabeleceu, dessa Eco 92, se estabeleceu a Convenção sobre a Diversidade Biológica e essa convenção dos países signatários dessa convenção trouxe, na verdade, que o direito soberano sobre os recursos biológicos, ou seja, cada país, cada território é daquele povo o direito soberano sobre aqueles recursos biológicos, tá bem? E também passou a ter um outro que diz, se vocês são responsáveis por esses, tem o direito soberano sobre isso, também vocês são responsáveis por? conhecer e conservar, ou seja, tanto a questão da biodiversidade em situ, como ex situ, desculpa, eu grefei ao contrário aqui, a cabeça meio doida, mas seria a questão do ex situ que se refere justamente à parte da grande maioria das coleções biológicas, ou seja, daquelas coleções que estão fora do ambiente natural delas, né? E o conhecimento dessa biodiversidade também seria responsabilidade dessas nações. então foi obrigatório, de certa forma, quem assinava essa convenção tinha que estar para ter o direito e reconheceu de ter o direito soberano sobre essa biodiversidade, sobre esses recursos biológicos reconhecidos mundialmente, tinha que fazer esse investimento e foi a partir daí que começou a trazer mais recursos para as coleções biológicas e para o desenvolvimento do conhecimento da biodiversidade, tá bem? Fora isso, tiveram vários tratados e vários acordos, protocolos, subsequentes a esse momento, não vou ficar falando todos agora, mas na Góia e assim por diante, tá bem? Mas que tratam realmente dessas condições, ou seja, nesse contexto, as coleções, né? Aqui no centro representado, elas não têm, elas são, elas têm três grandes dimensões, três grandes desdobramentos, o uso do acervo, o estudo desse acervo, tem aquele clássico, clássico desenvolvimento que nós vamos chamar de sistemática, taxonomia, ou seja, o conhecimento dos organismos em si, tá certo? Mas, essas coleções participam também do conhecimento da ecologia e interpretações desse conhecimento para a conservação e para a dimensão humana. Em que aspectos, né? Então, na intersecção desses círculos aqui, no centro nós temos a coleção, as coleções de história natural, como são chamadas, são as coleções biológicas, nesse sentido, de coleções biológicas, né? Mas estão tratando mais aqui fora as coleções em situ, estão tratando mais da coleção ex situ, ou seja, das coleções em si, não daquelas coleções no local, mantendo organismos vivos lá no local onde eles vivem, tá? Para a dimensão humana, nós temos a questão da saúde pública, da segurança, propriamente dito, né? Com relação às questões ambientais para a agricultura, né? Isso é inerente ao papel mais tradicional, a conexão do papel mais tradicional da utilização das coleções de história natural, coleções biológicas, né? O desdobramento do estudo sistemático para isso. Para a ecologia, haveria os estudos básicos e aplicados, da pesquisa básica e aplicada, que trazem uma dimensão, um desenvolvimento muito grande daqui da ecologia, com relação à ecologia e conservação, e ao mesmo tempo que esses dados são gerados a partir da história natural, a ecologia, a interação que traz das coleções biológicas com a ecologia, conservação e a dimensão humana seria justamente as interpretações de perda de hábitos, de invasões biológicas, de organismos que invasores, né? De determinadas áreas, inclusive, chegando aí com os exemplos da mudança climática global e vários outros exemplos, né? Aqui são bem pontuais, foram traçados bem pontualmente por UEN e colaboradores em 2015, tá certo? Mas o que são as coleções efetivamente hoje? Na verdade, vocês percebam que eu me tratando do histórico para mostrar uma concepção, mais ou menos, mas qual que é a concepção efetivamente que nós temos hoje do que são coleções biológicas? Nem seu papel para a sociedade e para a ciência, né? As coleções biológicas são, na verdade, repositórios sistematizados da vida em suas diferentes formas. Isso quer dizer o quê? mantém material nas suas diferentes formas de organismos vivos, seja registros de, registros de diversos, não exemplar em si, parte do exemplar em si, mas registros da atuação de exemplares na natureza, os dados inerentes a esses exemplares, como material tecido, material molecular e assim por diante, né? Tudo esse material está depositado, né? As coleções servem como repositórios sistematizados. Por que se está sistematizado? Porque tem que ter uma sistematização para manter esse material, senão simplesmente tem um organismo lá sem qualquer dado relacionado de local, de tempo que ele foi coletado, não vai servir para muita coisa. Então, na verdade, há uma sistematização da informação e das condições que os exemplares devem ser depositados lá. Essas coleções preservam amostras do patrimônio natural nas dimensões do táxon, ou seja, do organismo em si, da vida, tá? do espaço e tempo e do espaço e tempo, perdão, né? Ou seja, ao longo do espaço e ao longo do tempo. Esses três, essas três dimensões, esses três aspectos do material depositado na coleção permite nós trabalharmos de uma maneira lindíssima e interpretar um material biológico fantástico para a gente interpretar muito, muito, muita coisa. Não só do passado, ou seja, descrever o passado, mas também nos ajudar a prever o futuro. Então, o que é o que é o que é? Professor, você consegue me ouvir? É, gente, eu acho que teve um probleminha com a internet do professor Marcelo, mas ao vivo é assim mesmo, né? Daqui a pouco a gente espera que ele... Agora que o professor já voltou, eu vou passar a palavra novamente pra ele, viu? Tem como o seu compartilhar a tela, professor? Então, eu voltei no celular aqui, que deu algum bug no meu computador. Ah, acontece. Então, eu vou continuar meio aqui enquanto ele procede aqui voltando, eu vou continuar falando pra não perder muito tempo, tá bem? Tudo bem, então, vou passar a palavra pra ele, gente. Daqui a pouco eu volto, viu? Tchau, tchau. Boa palestra, Marcelo. Obrigado. Então, pessoal, vocês desculpem aí esse incidente aí, mas alguma coisa aconteceu aqui, eu tô achando que foi, de alguma maneira, teve algum problema de reinicialização do computador aqui, ele simplesmente travou, não aceitava nenhuma internet. Aí eu percebi que o celular tava com internet, o computador não, aí que eu entendi que era do computador. Mas, enfim. Então, o que eu estava falando aqui na questão do papel das coleções, né? Então, essas coleções passaram aí, a partir de... a partir principalmente dessa década de 80, da década de 90, com a Convenção da Biodiversidade, passaram a ter um papel muito mais importante em termos de promover, de produzir informação, conhecimento científico, para que se interprete melhor o ambiente, a natureza e se que possa fazer previsões, né? Associado a isso, houve melhorias significativas nas tecnologias de obtenção de informações, seja por imagens desses exemplares, seja por dados moleculares, né? As moléculas, as famosas moléculas aí, desses exemplares e que trouxeram, assim, um aspecto muito importante, uma nova forma de a gente observar, estudar esses exemplares, estudar essa biodiversidade, esse material depositado nas coleções. E, associado a isso também, tivemos, nesse período também, tivemos desenvolvimento muito, muito, muito grande em termos de tecnologias de informação, né? Principalmente no que nós chamamos de cyber technology, ou seja, o desenvolvimento da internet, a capacidade de armazenamento de informação digital de uma maneira estrondosamente grande, né? Uma coisa absurda o tanto de informação que nós conseguimos armazenar digitalmente, e com a internet, a disponibilização dessas informações. Como consequência, eu vou ficar um pouquinho aqui meio chacoalhando, vocês me desculpem, mas é que eu estou mexendo o computador aqui para não atrasar muito. Do mesmo jeito aqui, eu tenho que ficar ligando o computador aqui, tá? Então, como consequência, as coleções passaram a absorver essas tecnologias, o uso dessa tecnologia aplicada no material das coleções, e as coleções passaram, então, a digitalizar os acervos, transformar, permitir com que a informação não ficasse estática parada, mas jogasse, distribuísse essa informação das coleções, ou seja, do exemplar em si, muitas vezes das imagens do exemplar e assim por diante, e dos dados associados a esses exemplares, local que foi coletado, data que foi coletado, todos aqueles dados de coleta do material. E com isso, nessa digitalização e com o desenvolvimento da tecnologia informática, o que aconteceu? Permitiu também que novos estudos, interpretações, análises desses dados fossem feitos, chegando a modelagem matemática para permitir o estudo de distribuição potencial de espécies, e assim por diante, tá certo? Nesse contexto, o que acontece? Nesse contexto, a gente vai ver que as coleções, então, passaram a ter uma outra dimensão, e a divulgação, a disponibilização desses dados das coleções não está mais restrita, efetivamente, a pessoa ter que ir lá na coleção, analisar a coleção, mas sim, estar disponível online. E as várias coleções começaram a distribuir individualmente, ou não, ou em bancos mais amplos, essa informação. E, enfim, nós temos o que? Um novo momento do estudo, da disponibilização, da utilização e da produção de informação a partir dos dados biológicos, né? Depositados nessas coleções, tá bem? Eu estou tentando abrir aqui, mas está tudo ledo aqui, não sei o que aconteceu, vocês me desculpem. Vamos lá, acho que eu consegui chegar em algum lugar aqui nesse momento. Só um segundinho, por favor, gente, deixa eu... Se eu não vou conseguir falar e fazer isso ao mesmo tempo aqui. Olha lá, perdi lá pelo menos 15 minutos de apresentação, mas a gente encerra isso aqui. É. Algo aconteceu. O que foi? Não sei. O computador aí voltou a internet no computador, só que ele está ainda meio lento. Sumiu o ponteiro do meu mouse. Está certo. Deu um bug legal aqui no meu computador, isso sim. Só um momento, gente, por favor. Ah. Ai, ai, só um segundinho, gente. Vamos lá. Mas, enfim, nesse contexto já está implantado aí as coleções biológicas com todos os aspectos que ela... desse aspecto mais amplo de atuação das coleções biológicas. Mas ainda nós temos dados muito esparso. Quer dizer, vários bancos reproduzindo informações sobre exemplares da coleção, sejam bancos produzindo informações diretamente do exemplar, como os dados associados de coleta, assim por diante, imagens desses exemplares. E aí, outros dados foram produzidos e também divulgados, como, por exemplo, a sequência de DNA, de moléculas, desses dados disponibilizados em bancos, imagem de microtomografia da estrutura interna disponibilizada nesses bancos, imagens das mais diversas possíveis. Está certo? E o que vai acontecer? Só um segundo. E o que vai acontecer, gente? Nesse contexto, nós temos já a informação disponibilizada, mas está faltando alguma coisa a mais. E essa coisa a mais é a integração justamente com os exemplares da coleção. Apesar de boa parte desses exemplares estarem relacionados, de alguma maneira, diretamente ao exemplar da coleção, muitos deles não têm todos os dados de cada exemplar relacionados. Ou seja, o dado foi tirado, um dado de molécula, uma informação molecular, uma sequência tal, foi depositado, fala qual é o exemplar da coleção, eventualmente, ou não fala, mas não tem um link diretamente com esse exemplar e as outras informações desse exemplar. E nesse contexto que vem um novo conceito dentro da biologia, das coleções, que é o conceito estendido de exemplares. Que é o quê? Então, o conceito exemplar, ele tem uma primeira dimensão, uma primeira extensão, é o próprio exemplar e os dados relacionados a ele diretamente. Uma segunda extensão são os dados que eu extraio desse exemplar, tá certo? Que seria, por exemplo, a questão dos dados de DNA, dados de imagem de tomografia, que não são dados ali do exemplar direto, que eu estou tirando ali uma imagem direta do exemplar, ou dos dados associados, mas é um segundo momento de análise que eu estou tirando desses exemplares. Num terceiro momento, nós vamos ter o quê? No terceiro momento, nós vamos ter a situação do... Desculpa, aqui, voltando... Eu estou ainda brigando aqui, gente. Então, nós vamos ter a situação do... Só um segundo... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui de volta. Ah, voltou finalmente. Deu um pouco de tamanho do bonde aqui. Bom, acho que eu vou conseguir agora, hein? Só falta eu conseguir me conectar com vocês aí pelo computador. Mas, enfim, nesse momento, nós temos, então, nesse conceito, nós temos a integração de todos esses dados do exemplar através de bancos, mas, na verdade, é uma integração plena mesmo em bancos de dados, e não esses bancos de dados isolados que nós temos hoje. Esse, na verdade, é o grande lance das coleções do futuro, tá certo? É o lance mesmo de a gente ter todo esse material reunido e linkado, todas essas informações dos exemplares em todas as suas extensões, linkadas a ponto de permitir que nós possamos fazer uma análise muito mais integradora, muito mais complexa do que essa que nós... O segundo... Eu acho que eu estou chegando, gente. Eu queria, nesse momento, mostrar para vocês uns slides, por isso que eu estou pedindo. Meninas, eu estou entrando aí, se alguém puder autorizar minha entrada, uma segunda entrada aí, que é pelo computador. Estão me juntando com o vídeo, deixa eu me filmar aqui direito. Eu acho que eu estou... Finalmente. Ó, vamos retornar, então. Então tá, então vou voltar aqui só rapidamente. Eu estou mútuo, não estou mútuo. Professor. Oi. Fala. Pode desligar uma das câmeras, porque a outra... Isso, isso, pronto. Pronto. Foi? Foi, foi sim. Cheguei. Nossa, nem acredito, hein? Deixa eu fechar, tá dando um eco ainda, deixa eu desligar meu celular aqui, sair daqui. Ótimo. Tá com eco não, né? Não. Então tá bem, então vamos retornar. Enfim, então nesse contexto, voltando aqui no ponto que eu estava, gente, são as... Voltando no ponto que eu estava, nós chegamos então à bioinformática e a... E a questão da... A bioinformática e a questão toda de disponibilidade, né, dessa informação, através de vários mecanismos, Permite o que? Permite o que? Permite que... Algum dado, algum dado de... Algum dado de genética, certo e tal, também em casos aí indivíduos, tá certo? A questão das... As questões decorrentes também, tá? Os dados das coleções disponibilizados normalmente disponibilizam os dados indivíduos. Os dados moleculares, como o GBM, por exemplo, e outras ferramentas, não uniram diretamente com esses indivíduos, certo? Da mesma maneira, o que acontece, né? Um outro aspecto que é fundamental, eu volto já já, é então fazer... É, gente, o professor... Oi, professor, eu acho que se o senhor desligar a câmera, deixar só a apresentação, talvez a internet fique um pouco melhor. Tá, tá ok. Você tá me ouvindo? Tá tranquilo? Então tá, vou desligar a câmera, então. Tá, stop o vídeo. Ah, mas aí, e minha apresentação continua? Continua, né? Eu acho que continua, sim. Então tá, então vamos nessa. Então, enfim, então esse conceito estendido é uma nova visão proposta agora recentemente, no ano passado, né? E que tá sendo fomentado agora nesse documento aqui da National Academic of Sciences, Engineering and Medicine, aqui dos Estados Unidos, que tá propondo essa integração, então, a partir do conceito do exemplar físico, nós temos extensão para os dados associados diretamente ao exemplar, depois a extensão para as análises, dados analisados e que não estão exatamente com esse exemplar, mas estão disponíveis no exemplar através de análises de diferentes, de extração de diferentes técnicas ou obtenção de diferentes técnicas. Oi? Desculpa te interromper, mas não tá aparecendo o compartilhamento de tela. É, eu acho que foi porque eu tirei o vídeo. Eita, tá difícil hoje, hein? Tá complicado. Vamos lá. Vamos tocando, eu atrapalhando aqui. Não, que isso, professor. Deixa eu ver se agora vai. Nós vamos ter que ir com o compartilhamento, senão não vai dar certo. Eu tirei o compartilhamento aqui. Vamos voltar. Eu acho que o senhor pode compartilhar a tela primeiro e depois desligar a câmera. Agora foi, agora foi. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu tô fazendo uma técnica diferente aqui. Enfim. Pra praticamente finalizar um pouquinho mais, eu preciso de dois slides. A integração de todas essas dimensões, incluindo lá, né? As análises de georreferenciamento, da filogenética e as descrições, todas elas, integradas com o exemplar. Conectadas. Que eu rastreio toda essa informação digitalmente. Isso, na verdade, necessita do quê? Da integração digital de todas essas informações. Ou seja, não só os bancos aqui de dados separados, os caminhos separados, mas eles todos linkados ao exemplar. A partir do momento que nós tivermos isso, nós temos uma condição de interpretação fabulosa. Quem permite isso são as coleções biológicas que permitem isso. Então, esse é um dos aspectos futuros, né? Quer dizer, nós já estamos bastante avançado na disponibilização da informação de exemplares online, em diversos bancos de dados extraídos a partir de exemplares de coleções, de interpretações desses dados disponíveis por várias ferramentas digitais, além da descrição da própria diversidade nos catálogos da vida. Agora nós temos que fazer uma integração disso com os indivíduos, efetivamente, com os espécimes de cada coleção. Então, esse dado aqui é de 2015, essa informaçãozinha que eu trouxe para você, esse esqueminha aqui, eu até risquei o futuro aqui, porque de 2015 para cá, nós já temos essa consolidação bastante avançada. Nós temos que dar outro passo, ou seja, o futuro já está mais além do que só ter esse conjunto de bancos de informações. Um aspecto importante que eu não posso deixar de frisar é que as coleções do futuro, elas têm que efetivamente aumentar, fomentar e desenvolver em muito a parte educacional, ou seja, levar o conhecimento que as coleções estão produzindo para a população, para a educação, para o ensino formal e informal, nas mais diversas idades, para efetivamente permitir um melhor aproveitamento, uma integração melhor, uma valorização maior das coleções biológicas e, como consequência, nós voltarmos para a base da coleção, ou seja, ainda tudo se inicia com acervo. Sem acervo, nós não temos toda essa integração, toda essa produção de conhecimento, toda essa possibilidade de desenvolvimento e aumento da potencialização da utilização das coleções, ou seja, o acervo é a base, está certo? Então, essa base só funciona com financiamento, financiamento da infraestrutura, como essa que vocês estão vendo aí, para amartesanamento de condições ideais ao longo do tempo, infinitamente, e também para ampliação desses acervos, ou seja, amostrar mais ainda e termos uma amostragem mais plena da biodiversidade e dos dados da biodiversidade dentro das coleções, que nos permitam fazer cada vez mais interpretações mais integradoras e interpretações que nos levam efetivamente a um papel de previsão de muitos aspectos do futuro da vida na Terra, não só da vida humana, mas da vida como um todo, e da manutenção da sustentabilidade, como foi dito um pouquinho antes da entrada pela Ana Carolina, ambiental, social e também econômica. Está certo? Então, vocês desculpem todos os contratempos que teve nessa apresentação, está certo? Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês seria isso. Agora, eu encerro aqui minha palavra, agradeço mais uma vez a oportunidade. E estou aberto aqui para qualquer pergunta. Ok? Bom dia, professor. A gente gostaria de agradecer a sua palestra, apesar das dificuldades que a tecnologia apresenta, né? Aham. É, acho que talvez esse foi o medo maior que toda a comissão teve, né? De acontecer, isso foi acontecer justamente comigo. Ainda bem que aconteceu comigo, não sei se ocorreu outras vezes, porque eu não presenciei todas as palestras, mas enfim. É, dependendo da conectividade da internet, acaba acontecendo isso mesmo. Mas é uma coisa que, infelizmente, acontece, né? Acontece. Não tem uma coisa que no presencial a gente não... Enfim, mas muito obrigada pela sua palestra. Deixa eu ver se a gente tem um tempo para responder algumas perguntas. Ah, tem tempo de fazer uma pergunta só. Vou fazer aqui para o senhor. É a pergunta da Beatriz Marinho. Muito debatido por pesquisadores, atualmente... Opa! Está dando para ouvir direitinho? Estou, estou ouvindo. Tudo bem. Muito debatido por pesquisadores, atualmente, é a possibilidade de envio de materiais para coleções estrangeiras. É uma opção mais segura para os pesquisadores brasileiros, considerando a realidade dos museus e acervos nacionais? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo? Ok. Bom, Beatriz, o que nós temos que pensar é o seguinte. O problema da manutenção dos acervos não é um problema exclusivo do Brasil, não é um problema exclusivo de países mais pobres que o Brasil, que não são em desenvolvimento, como os BRICS. E não é exclusivo, é um problema sério também que tem nas coleções dos países mais desenvolvidos, certo? Perceba que grande parte dessa informação que eu trouxe aqui são de documentos de organizações das coleções dos Estados Unidos, tá? Se organizando, percebendo que está caindo os recursos, estão reduzindo para a manutenção dessas coleções, apesar de cada vez mais o papel dessas coleções estar sendo mais primordial, mais importante ainda, perante a nossa situação de necessidade de sustentabilidade, de uma sociedade sustentável, tá certo? Então, isso não é um problema nosso. Nós não temos que mandar material para o exterior. O problema de mandar material para o exterior nosso é, na verdade, do intercâmbio científico, do conhecimento científico, mas não para depósito no exterior. A questão aqui, nós temos que conseguir nossos recursos e manter o material aqui, nós precisamos do material aqui, tá certo? Para quê? Para nós estudarmos aqui, nós darmos prioridade para o estudo, para aquela parte da biodiversidade que eventualmente a gente precisa mais ou menos. Não adianta o material estar lá no exterior depositado para garantir o depósito dele e a gente não ter o material disponível aqui ou ter toda uma burocracia para conseguir esse material emprestado a nossa própria frão. Que isso já foi um empecilho muito sério, como eu disse, durante as grandes expedições lá do século XVIII e XIX, e também do século XX, grande parte do material foi levado para o exterior, foi descrito no exterior. E os exemplares tipos das espécies que ocorrem aqui estão depositados lá. Antes de eu começar a fazer a taxonomia dos grupos que eu trabalho, eu tive que conseguir sentar no exterior e ir para o exterior para estudar os exemplares tipos das espécies daqui que ocorrem no meu país. Então, isso não pode acontecer. Na verdade, esses exemplares deveriam estar aqui, tá certo? Para eu poder estudar a fauna daqui. Você está me entendendo? Então, é um pouco diferente. A questão é muito mais a gente desenvolver estrutura para isso, que nós temos boa estrutura, nós temos um problema de financiamento, é um problema da ciência como todo o país, não é das coleções científicas, mas nós tivemos um período bastante bom ainda, de 2000 a 2013, 15, nós tivemos um bom investimento e os investimentos não estão todos sumindo. Esse ano mesmo, nós tivemos ainda um edital do programa de taxonomia do CNPq, justamente buscando voltar a incentivar de alguma forma a taxonomia, que é a base, é o que desenvolve grande parte das coleções. Tá bem? Não sei se foi isso a pergunta. Foi isso mesmo, professor. Muito obrigada pela resposta. Tem mais duas perguntas no Q&A, só que não vai ter tempo de a gente responder aqui, aí se o senhor quiser, depois você pode digitar, ou a gente manda e o senhor responde por e-mail, depois a gente responde aqui. Ok, ok. Eu respondo direto aqui pelo Q&A? É, o senhor se eu preferir pode responder pelo Q&A. Ah, tá aqui. Já achei. Tá ok, então. Muito obrigada pela palestra, obrigada por ser o coordenador desse evento, porque assim, né, como eu falei, a gente já está recebendo muito elogio, a gente agradece muito a sua participação. E agora, pode, quer falar alguma coisa? Só queria agradecer mesmo, muito obrigado a todos, qualquer necessidade, a gente tinha deixado disponível o e-mail aí, precisando, eu vou colocar ele aqui, estamos disponíveis para aquilo que for preciso. Muito obrigado, hein? Obrigada, senhor. Vou pedir para o pessoal botar o e-mail do professor aqui também, caso alguém tenha alguma outra dúvida, pode enviar. Agora, tchau professor, muito obrigada, viu? Tchau, até mais. Obrigado a vocês. Agora, gente, eu vou dar continuidade à nossa programação. Tchau. Tchau. Obrigado.